Alfa Amar Beleza na praça Quem ama não passa Sem a tua graça A mais alfamosa No Tejo Tristejo Se a alfama não vai E a cor do teu beijo Noturno de sangue Me foge do ar Alfa Amar Quem ama recama Des camas de prata De as estrelas de lata Heróis sem gravata Em qualquer Vieira De as estrelas de lata De as estrelas de lata Obrigado.